Bird, Bird, Bird Box Vim de semana lá no 12 Pras mina eu não nego voz Convoquei o Salat e eu venho no beat da Bird Box Jogo a vida na sua cara Hoje eu vou te dar moral E depois o bairro É só, é só, vau e tchau É só, vau e tchau É só, vau e tchau E depois do bairro É só, é só, vau e tchau Levanto o guarda-chuva, joga o copão pro ar Já dei um salve no Uber, daqui a pouco vai chegar Vai, 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 vai ser surpresa Fecha o olho novinha Eu vou vendar seu olho e vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar de quebradinha Vou tacar de quebradinha Vou tacar de quebradinha Eu vou vendar seu olho e vou tacar de quebradinha Bird Box Eu vou te dar moral Eu vou te dar moral E depois do bairro É só, é só, é só, vau e tchau Levanto o guarda-chuva, joga o copão pro ar Já dei um salve no Uber, daqui a pouco vai chegar Vai, 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 vai ser surpresa Fecha o olho novinha Fecha o olho novinha Eu vou vendar seu olho e vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar de quebradinha Vou tacar de quebradinha Vou tacar de quebradinha Eu vou vendar seu olho e vou tacar de quebradinha Tchau, tchau